RBS TV, bem pra ti. Jornal do Almoço, oferecimento, Tordilho Alimentos, faz tudo pra você e Comel Engenharia. Jornal do Almoço 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 Desta quinta-feira. Nós já voltamos. Esta semana o Jornal do Almoço está fazendo uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. O objetivo dessas entrevistas é mostrar as propostas de cada candidato e ajudar você a decidir o seu voto. Foram convidados os cinco melhores colocados, segundo a pesquisa do IPEC, encomendada pelo Grupo RBS e divulgada no dia 2 de setembro. A ordem das entrevistas é pela colocação deles nessa pesquisa. Cada um vai ter 25 minutos para responder os meus questionamentos e dos meus colegas. Hoje estou recebendo aqui os dois do RBS Notícias, Eloy Zorzetto e Daniela Ungaretti, muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem conosco. E o entrevistado de hoje é Luiz Carlos Reins, do PP. Antes, nós vamos ver aqui um perfil do candidato. Luiz Carlos Reins tem 72 anos. Nasceu em Candelária, no Vale do Rio Pardo. É técnico agrícola, engenheiro agrônomo e produtor rural. Em 1992, foi eleito prefeito de São Borja, na fronteira oeste. Reins cumpriu cinco mandatos consecutivos de deputado federal, de 1998 a 2017. No ano seguinte, foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul, com mais de 2 milhões de votos. O mandato vai até 2026. Foi um dos 11 integrantes titulares da CPI da Covid. Luiz Carlos Reins é candidato ao governo do Estado pelo PP. Candidato, muito obrigada pela sua presença. O nosso relógio começa a contar o tempo agora. E eu faço a primeira pergunta. O senhor é aliado do presidente Bolsonaro há muitos anos. O presidente disse que aqui no Estado vai apoiar dois candidatos. O senhor e também o candidato Onyx Lorenzoni, do PL. O que o senhor acha que vai fazer o apoiador de Bolsonaro se decidir aí entre a candidatura de vocês? Primeiro, obrigado pela oportunidade que a RBS está proporcionando, a você, o Eloy, a Dani e a todos que estão nos assistindo. São as entregas. As entregas que eu fiz, o trabalho que eu realizei, como prefeito, como deputado federal, como senador. Todas as entregas. O Eloy perguntava a minha base. Sim, é o agro, Eloy. Mas não é apenas o agro. Nós nos dedicamos agora, durante o mandato do Senado, a vários outros temas. Por exemplo, a saúde. Trabalhamos muito durante a pandemia sobre a saúde. E também sobre infraestrutura. Quando compararem, Cristina, o meu trabalho com qualquer candidato de centro, de direita, de esquerda, seguramente vão optar por Luiz Carlos Rães. Assim foi no Senado, quando eu fui candidato e assim será agora como governador. Não estou preocupado com a pesquisa, mas tenho certeza que nas comparações dos dois candidatos do Bolsonaro, Rães e o Nix, por exemplo, quando o eleitor entender e comparar entregas, dá o Rães na cabeça. Candidato, vamos falar um pouquinho de finanças públicas. No seu programa de governo, o senhor propõe redução de impostos, reduzir de forma gradativa o ICMS mediante crescimento da arrecadação. E também o senhor pretende buscar novas fontes de investimentos, de financiamento para viabilizar investimentos estratégicos. Existe alguma contradição aí? Como é que o senhor vê a situação do Estado nas contas públicas da forma que estão? E o senhor reduzir impostos e pedir empréstimos para fazer investimentos? A questão, Eloy, não é apenas pedir empréstimos, é equilibrar as contas. Primeiro, a situação que eu vi que o candidato que me antecedeu, que renunciou ao cargo, disse que acertou as contas do Estado, acertou vírgula, não pagou as contas com a União. Esse é o primeiro processo. E as contas que deixa também para frente são valores estratosféricos. A sociedade não tem noção da dívida que o Estado tem hoje com a União. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu tenho que fazer o quê? Investimentos, sim, da iniciativa privada. Estou mostrando o que é possível fazer para alavancar desenvolvimento do Estado com recursos da iniciativa privada. Recursos federais, sim. A tua região, por exemplo, o aeroporto em Caxias, tem recursos públicos. Então, eu trabalhei porque esse recurso viesse. Então, vai ser um aeroporto grande. Parte é público e parte é privado. Serão uma obra de 350, 400 milhões de reais o aeroporto da Serra Gaúcha. Esse aeroporto vai beneficiar Gramado, Canela e também toda a Serra Gaúcha. Ali tem recursos públicos, mostra como é que é o trabalho. Também tem recursos privados. Nós, então, dessa forma, pegamos a questão do turismo, por exemplo. Iniciei, quando o Bolsonaro se elegeu, prefeito de Cambará e prefeito de Praia Grande e Santa Catarina, com relação à concessão dos parques a Pará da Serra. Hoje, já está concessionado o parque de Canela, São Francisco de Paula e também Cambará. Então, desta forma, nós buscamos recursos e mostramos que é viável fazer para o Estado com recursos públicos ou recursos privados. Candidato, enquanto o senhor começou essa sua resposta aí criticando o atual governo, agora o seu partido fez parte desse atual governo, inclusive foi líder. O seu partido foi líder do governo na Assembleia. Vocês não costumam trocar ideias durante o governo para acertar o passo? Cristina, eu fiz a minha bancada com relação às contas do Estado, certo? Inclusive, eles votaram da forma que quiseram votar. Eu não pressionei ninguém para votar assim ou de uma forma diferente. O que eu mostrei a eles, as contas que são deixadas, e a população não sabe disso, 23, 24, 25, 26 é um valor estratosférico. O Estado não terá capacidade de pagar esta conta. E o senhor fez esse alerta, já que o senhor era parte desse governo? Sim, mas parte do governo, sim. Em agosto do ano passado, eu, presidente Celso, a bancada, nós fomos ao governador Eduardo Leite, colocamos ele que nós teríamos candidatura. Então, nós fomos leais ao governo, o partido fez parte do governo Sartori, fez parte do governo Eduardo Leite, nós fomos leais, colocamos a posição, que teríamos um candidato. Essa foi a nossa posição. Quando foi discutida a questão dessa lei que foi votada, eu alertei os deputados. O valor que está sendo negociado, que o Eloy fala em valores, por exemplo, ele não tem condições de ser pago da forma que ele está colocado. Então, tem que ter uma ação diferente. Eu alertei a eles. Votaram como quiseram. Qual é a sua proposta de mudança, então? A proposta hoje, para vocês terem uma ideia, o atual governo paga praticamente zero da dívida, como não, zero. Vai pagar um pouquinho agora, em agosto, setembro, outubro, nesse final de ano. Não sei se vai dar 400, 500 milhões. Mas deixam a conta, Eloy, Dani e Cristina, 13, 14 bilhões, que já está no regime de recuperação, ficar para ser pago em 23, 24, 25, 26. A população não sabe disso. Então, as contas não estão bem. E esse valor, eu vejo dificuldade de pagar esse valor. Como pagar? Então, o que nós temos que fazer? Eu já propus isso quando me elegi senador. Conversei com o Eduardo Leite, conversei com o Dória, conversei com o Witzel, conversei com o Zema, que são os quatro maiores devedores. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Então, nós tentamos uma conversa única e cada um tomar o seu rumo. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, para você ter uma ideia, fez uma negociação e a negociação, hoje, ele está discutindo no Supremo, que não consegue pagar a conta. Isso vai acontecer com o Rio Grande do Sul. Esse valor, o que nós temos que fazer? Uma conversa única desses quatro estados, por exemplo, e a Prefeitura de São Paulo, que é o quinto maior devedor, e conversarmos com o governo federal, aliviarmos essa pressão. E tem também uma ação que a OAB, eu sou amigo escuro dessa ação, estou junto com essa ação da OAB, por exemplo, e discutimos valores. O próprio Tribunal de Contas do Estado tem uma outra posição também sobre esse assunto. Então, tem que juntar as forças. E os auditores fiscais, o doutor Casaroto, uma autoridade do assunto aqui do Rio de Janeiro, juntou auditores de seis ou sete estados para conversar comigo. Eu iniciei esse processo quando me elegei senador. Mas, infelizmente, cada governador tomou o seu rumo e estamos nessa situação agora e temos que enfrentar esse processo daqui para frente. Candidato, boa tarde. Eu queria entrar numa questão que é uma das grandes preocupações dos gaúchos, interfere diretamente no dia a dia de todos nós, que é a segurança pública, uma área que precisa de investimentos. A gente está acompanhando e enfrentando de uma forma assustados todos essa guerra de facções do tráfico de drogas, mortes, causando queda de comando de órgãos da segurança pública. Hoje, 13 chefes de facções foram transferidos daqui para presídios federais, o que é uma solução pontual para um sistema prisional falho. Qual é a sua solução, se eleito, para resolver esse problema? Essas facções, Dani, estão criadas dentro dos próprios presídios. Não tenho essa informação. Nós temos que combater isso. Esse é o primeiro processo que, dentro dos presídios, as facções comandam o crime organizado. Vi os dados da imprensa, de vocês e de outros órgãos de imprensa, na sexta-feira passada. E o prefeito Melo já tinha me alertado. Heinze, o pior drama que eu tenho em formação de Porto Alegre e da região metropolitana são os crimes. E essas facções comandam esses crimes. Esse dado de 13, acho que 14, 15 mortes na semana passada, absurdo. Acho que foi sexta-feira ou sábado que eu vi essa notícia. Citei até ontem no debate que nós fizemos lá no Grupo Sinos. É realmente espantoso e a gente fica preocupado com isso. É, foram 26 mortes em duas semanas que nós acompanhamos. Eu vi na semana passada. Se não eram 15 mortes, era na semana passada. O que fazer? Trabalhar diretamente na SUSEP, e eu quero fazer isso. Nós temos hoje mais de mil brigadianos dentro dos presídios. Tem que ir à polícia penal fazer esse trabalho com eles ali. Aí nós temos que chamar mais brigadianos. Eu tenho uma proposta para aumentar o efetivo da brigada, que o custo vai ser diluído entre Estado e municípios. Se eu pegar hoje o que pode ser pago de horas extras para a Polícia Civil e para a Brigada Militar, eu aumento em 5, 6 mil policiais na rua. Só pagando horários que eu posso fazer parceiro com as prefeituras. Vou fazer esse trabalho com as prefeituras? Sei fazer e vou fazer. Então, aí tu começa a fazer. Tira mil brigadianos que estão hoje nos presídios, coloca na rua. Tira mais brigadianos que estão na reserva, que eu posso chamar aqueles para cumprir funções burocráticas. Eu posso chamar um brigadiano da reserva. Ele vai voltar para trabalhar. Então, o custo é menor para o Estado. Eu coloco mais efetivo nas ruas, que é o que nós precisamos. Primeira parte. E depois a inteligência, que nós não temos hoje no Rio Grande do Sul. A inteligência de juntar as forças da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Corporação de Bombeiros, da Polícia Penal, da própria SUSEP, do IGP, Polícia Federal, as guardas municipais, os órgãos da Polícia Rodoviária Estadual e Federal, por exemplo. Interligar tudo isso num sistema digital. Já conversei com o Pedro Valério, aqui do Instituto Valdeiro, que tem me orientado. Já conversei com o Kruger, do Sindicato das Empresas de Informática do Rio Grande do Sul. Então, tem soluções para isso, de integrar as forças com o cercamento eletrônico das cidades. Tem que fazer um trabalho em cima disso, e aí nós vamos combater a criminalidade. Só para terminar a questão da segurança pública, em relação aos feminicídios, é um índice que tem aumentado a cada dia, as mulheres têm sido mortas, agredidas, de uma forma covarde, brutal, muitas vezes com medidas protetivas. Como o senhor pretende proteger as mulheres e acabar com esse absurdo? Nós temos a comandante Nádia, minha candidata ao Senado, que é autora desse projeto. Ela iniciou esse processo. Então, conhece o assunto. E nós vamos trabalhar juntos, sim, com relação, não só aos feministas, todos os tipos de crime, mas as mulheres, sim. É bárbaro a situação que está ocorrendo nesse instante. E nós temos que atacar. Então, nesse sistema todo que eu quero montar, e vou montar, e a segurança será... Eu sou o seu chefe geral da Brigada Militar, da Polícia Civil. A ideia que eu quero fazer é essa aí, discutir com eles e ter diálogo com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com os órgãos que fazem segurança. Quando eu fui prefeito de São Borja, eu integrei as forças que tinha no município e conseguimos fazer o que o Instituto Floresta fez aqui no tempo do Sartori, eu fiz em São Borja quando eu fui prefeito. Essa integração, de conversar com o juiz, diretor do fórum, com o promotor, com a Brigada, com a Polícia, isso eu já fiz naquela ocasião lá. Esse sistema é o que eu vou implantar no Rio Grande do Sul. Integração das forças que fazem segurança no Estado. Bom, quando o senhor fala no seu plano de governo sobre a proteção das mulheres, o senhor fala também sobre prevenir o combate à violência de gênero e de racismo. Eu queria saber como é que vai funcionar isso e eu trago esse assunto aqui porque nós, aqui no Jornal do Algoço, divulgamos um vídeo seu em que o senhor criticava as comunidades quilombolas, indígenas, gays e lésbicas, dizendo, inclusive, que era tudo o que não prestava. Como é que foi aquilo? O senhor mudou de opinião e realmente agora vai proteger essas comunidades? Cristina, aquilo foi um fato. Tinha um evento que nós participávamos em Vicente Dutra. Era um caso em cima de uma invasão indígena num pequeno balneário daquela cidade. Naquele momento, em cima do que aconteceu com uma mulher, uma jovem, próximo de 30 anos, com uma criança de dois anos de idade. Naquele momento, eu falei. Me arrependo da fala que fiz. Me arrependo. Existe um processo que eu também soube assunto. Já superou. e eu vou proteger porque, afinal, todos são gaúchos, gaúchos que eu tenho que respeitar. Não tem problema nenhum. Cada um é livre para fazer o que bem entende. Um homem e mulher fazem o que bem entender e eu vou ajudá-los. Candidato, só voltando à questão da segurança, o senhor falou há pouco que pretende dividir essa conta com os municípios, a conta da questão da contratação de mais forças de segurança. O senhor acredita que os municípios estão dispostos e têm condições de dividir essa conta? Eloy, quando eu fui prefeito, Colares era governador. Os carros da Polícia Civil, da Brigada Municipal, estavam em cima dos tocos. Não tinha pneu, não tinha motor. As oficinas me ajudaram, as lojas de peça me ajudaram, os agricultores me ajudavam. Todo mundo ajudou e eu botei os carros para funcionar. Eu botei gente dentro da Polícia Civil. Eu consegui fazer liderando com o prefeito. Todo mundo quis me ajudar porque, afinal, era a cidade de São Borges que estava em jogo. Seguramente, os prefeitos vão nos ajudar e as entidades de classe também, no próprio cercamento eletrônico, que às vezes vai ter que entrar em algum outro recurso que o Estado não vai ter sozinho com a Prefeitura. Então, nós vamos fazer um trabalho com o governo federal, sim, o que puder ser buscado de lá, com as prefeituras e com o Estado. E a iniciativa privada vai nos ajudar nesse processo. Bom, nessa questão de dividir tarefas com os municípios, o senhor tem um projeto na educação, aliás, os senhores que dão em escola pública sabem bem como está difícil a situação das nossas escolas públicas, deve também estar muito triste com essa situação, que é colocar o ensino fundamental também na responsabilidade maior dos municípios e o Estado ficando mais com o ensino médio, né? É isso? Sim, Cristina. Nós temos que acertar com os prefeitos. Onde tem condições, nós vamos ter que ajustar essa posição. Mas o senhor acha que os prefeitos têm condições de assumir a educação infantil e também o ensino fundamental? Muitos querem isso. Nós temos que conversar. Eu conversei com vários secretários de educação, eles têm interesse em participar do processo. Eu tenho que ouvir as escolas, ouvir os prefeitos e o secretário de educação, fazer um assunto que eles interessem, no caso, para a gente poder fazer uma educação diferente no Estado do Rio Grande do Sul. Eu sempre, no primário, no ginásio, no técnico, na faculdade, eu só estudei em escola pública, estou onde estou porque estudei em escola pública. E o que eu quero dar é esse tipo de educação para os homens que eu tenho no Estado hoje. não posso aceitar 115 mil jovens saírem da escola em 2018 até 2022 agora. Saíram. 115 mil jovens saíram da sala de aula. Então, tem que voltar. E o prefeito vai nos ajudar no processo, vamos interagir com eles. Também não é só fazer esse jovem voltar para a escola, ele precisa ter esperança, enxergar um futuro melhor para ele. E é possível isso? Qual é a sua proposta? A grande preocupação, conversava com a reitora da Unifra, da Universidade Franciscana de Santa Maria, a preocupação é brutal, do bispo de Santa Maria, Dom Leomar, e dela, a reitora, mostrando a dificuldade que passam as crianças hoje nessa sala de aula. Ela fala nas escolas estaduais, muito menos nas escolas municipais. O que nós temos que fazer é atrair o jovem de novo, ter interesse na escola. E nós, em cima da tecnologia, que é o que eles mais gostam, a criança mais gosta, o jovem mais gosta, assim que nós vamos atraí-los. Por quê? Com o Sistema S, com as próprias universidades públicas, eu falava agora no desfile em Santa Maria, com o reitor da Universidade de Santa Maria, o que pode ser feito? Vamos integrar as universidades, o próprio Eric vai estar sob a minha responsabilidade, as privadas, as públicas, o Sistema S, e vamos fazer uma coisa diferente para treinar, preparar esse jovem para entrar no mercado e trabalhar. Isso é possível fazer integrando o Sistema S e as universidades e as próprias escolas técnicas que nós temos hoje no Estado, só um detalhe, 30 mil alunos não se evadiram das escolas técnicas, eles gostam mais da tecnologia, qualquer área, enquanto que nas outras escolas a evasão foi 115 mil jovens. Candidato, nós já passamos de 15 minutos da nossa entrevista, então agora a contagem de tempo vai ser suspensa e nós vamos para um pequeno intervalo e em seguida nós voltamos a conversar com o candidato ao governo do Estado, Luiz Carlos Reins, do PT. até já. Jornal do Almoço está de volta e nós vamos seguir conversando com o candidato Luiz Carlos Reins, do PP, ao governo do Estado. O relógio recomeça a contagem de tempo agora. Candidato, o senhor é engenheiro agrônomo, é agricultor, foi recentemente, inclusive, convidado para assumir o Ministério da Agricultura, mas preferiu se candidatar ao governo do Estado. Eu queria saber quais são as suas propostas, porque a gente sabe que o pessoal que trabalha com a agricultura aqui no Estado vem enfrentando muitos problemas em função da estiagem. Quais são os seus planos para tentar resolver um pouquinho melhor, amenizar esses problemas todos? Cristina, eu já trabalho esse tema há um bom tempo. Temos que fazer açudes, armazenamento de água, isso é importante. Debatemos esse tema na Expo Direto com o Trijal, debatemos o tema. Então, açudes, água é importante. Nós temos 156 mil hectares de açudes na metade sul, praticamente, pouco na metade norte. Muitos deles têm problema de APP, fazer um açude onde pega 2, 3 hectares de um APP. Então, tem que corrigir e é possível fazer isso. Então, a primeira parte é fazer açudes, água. Eu apresentei também uma proposta de um instituto espinhaço, como proteger as vertentes dentro das propriedades rurais, com recursos que podem ser privados, do produtor, quando puder, mas é muito importante que tenha recursos privados brasileiros e de empresas estrangeiras. Uma empresa alemã, por exemplo, hoje está fazendo esse projeto em 110 municípios de Minas Gerais. Esse instituto acertou com o governador Zema e fizeram em Minas Gerais proteção de vertentes. Então, é possível fazer proteção de vertentes, armazenantes de água, grandes barragens, nós temos projetos que podem ser feitos pela iniciativa, o Estado não tem dinheiro para poder fazer isso. a iniciativa operada, o produtor pode fazer, mas a iniciativa operada também. Precisamos de energia, temos problemas de luz trifásica em algumas regiões que não tem e fazer com que os equipamentos custem mais barato. Então, é um sistema que tem que ser montado e que pode ser feito. Nós perdemos, eu tenho dados da Embrapa, por exemplo, em 50 anos nós temos duas, três secas. Isso é normal no Estado, isso é normal de 50 anos para cá. E essas questões têm que ser combatidas com o armazenamento d'água. Água que sobra no inverno e falta no verão. Então, eu armazeno quando sobra e uso quando falta. Candidato, entendendo esse assunto, só uma questãozinha aqui. Quando o senhor apresentou, o senhor apresentou um tempo atrás no Congresso um projeto para retirar do rótulo de alguns alimentos a informação de que eles são transgênicos, o senhor ainda acha que não é necessário o consumidor ter essa informação? Ali é uma questão mais ideológica, Cristina. A questão, eu não queria que ele tirasse a informação. Quando foi colocado transgênico, era para dizer assim, tem veneno, então é uma caveira, inflamável, combustível. Nesse sentido, a informação tem e é normal que as pessoas tenham a informação. No rótulo vai constar. E por que não tirar? Por que tirar, então? Porque a informação, tinha que ter informação do que é transgênico ou não é transgênico. Ali foi para criminalizar o produto transgênico que hoje está ajudando o mundo inteiro. Então, essa é a situação que nós apresentamos naquele instante, a retirada da fórmula que era para criminalizar quem produz, que hoje é quem sustenta o país e o Estado e o mundo vai ser abatido pelo Brasil. Candidato, ficando em cima do seu programa de governo, o senhor disse que pretende qualificar os processos administrativos de infrações ambientais. Que qualificação é essa e que infrações seriam? O que seria isso? Elói, a questão ambiental é um problema hoje no Estado. Se você quer fazer um aterro sanitário, uma empresa me apresentou uma proposta que custa 980 mil aqui no Estado. Em Santa Catarina custa 48 mil. Lá leva três meses para a gente tirar uma licença. Aqui leva três anos. Eu tenho que acertar esses processos para que quem quer investir no Estado possa investir e não ser atrapalhado dessa forma. Então, temos que acertar essa parte da questão ambiental e simplificar os processos. Você é contra o meio ambiente. Nós mostramos no Código Florestal que se fez que o produtor rural é o que mais preserva no Brasil e no mundo inteiro. Não tem no mundo quem preserva como o Brasil inteiro, não só no Rio Grande do Sul. O que a gente quer é simplificar o processo com relação às questões ambientais, Elói, para poder os investidores do campo ou da cidade fazerem investimentos que não sejam, digamos assim, criminalizados para as questões ambientais como está sendo nesse instante. Mas, candidato, simplificar o processo, reduzir prazos de licenciamento ambiental não é, de certa forma, contraditório se é importante preservar a sustentabilidade? Mas a preservação já existe, Daniela. Ela existe, a preservação, e não é a contradição. Simplifica o processo. Não tem porquê. Se eu planto no mesmo lugar a 50, eu tenho todo ano renovada a licença. Isso é uma simplificação. Todo dia eu tenho a mesma, eu planto na mesma área, na beira do Rio Jacuí. Aí eu tenho que fazer uma licença. Todos os anos, é um custo desnecessário para quem vai produzir. A mesma, não, é uma área nova. Tudo bem. A região do Elói lá, os vinhedos têm em Veranópolis. Sim, os vinhedos foram lá quando os italianos chegaram aqui, e era proibido de plantar. Hoje nós resolvemos aquele problema. Então, essas questões já são resolvidas. Agora eu quero abrir uma área nova. Aí é diferente. A simplificação vem nesse sentido, Daniela. O senhor fala em fazer um enxugamento de funções e também de secretarias. Quais serão as secretarias que o senhor pretende cortar? Mas eu não estudei as secretarias. Mas o que eu quero diminuir, vou diminuir. Eu tenho que diminuir o tamanho do Estado, o custo da máquina pública, eu tenho que diminuir. Eu tenho que arrumar receita e também diminuir despesas. Se eu vou fazer isso, não estudei secretarias, mas o que eu tenho do número atual de secretarias, eu tenho que reduzir o número que nós temos hoje no Estado, também os próprios cargos em comissão. Tem que reduzir para ter um Estado mais enxuto. Vou fazer isso, ainda não discuti quais as secretarias. O senhor pretende extinguir, conforme o seu programa, a EGR e a Metroplan. O que faria o trabalho da EGR e da Metroplan? Não tem porquê. Outro dia eu estava em um debate ali em Lajeado, o jornal Laora fez um debate. Existe a EGR e é péssima a estrada que vem de renunciar em direção a Lajeado, por exemplo, qual é a função da EGR? Não tem porquê fazer isso. Então, essa situação hoje é uma empresa que não está produzindo o que precisar produzir. Estradas que são controladas por eles e mal estado de conservação. Não tem porquê essa entidade, esse órgão público está funcionando sem a finalidade que eles têm. Candidato, eu quero tocar num ponto que é muito triste, que é o empobrecimento da população. Nós mostramos no RBS Notícias uma pesquisa do IBGE que apontou que só na região metropolitana são 150 mil pessoas vivendo em situação de extrema pobreza. São pessoas que não têm o que comer. De 2013 até agora, o número de pessoas que passam fome triplicou, segundo ainda essa pesquisa. Como é que o senhor pretende dar atenção para essas pessoas que estão tão necessitadas, não têm o que colocar na mesa, são pessoas que não têm um leite para dar para o seu filho? Situações que a gente mostra diariamente. Eu vi na Fiergs um sistema que eles têm de ajuda. Eu fui na posse dos sindicatos planificadores. Eles querem ajudar. As sobras que têm, as sobras que sobrou de pão de hoje podem ser para amanhã. Tem que usar o sistema que as empresas possam nos ajudar. Os supermercados, falei na rede de zap, eles ajudam. Todo esse sistema tem que ser azeitado, ativado, que a gente possa usar. A iniciativa privada nos ajuda no processo, não apenas com recursos públicos. para ajudar a atender as pessoas mais vulneráveis. Não é Porto Alegre, é o Rio Grande do Sul que tem essas pessoas hoje. E até no campo tem problema. Tem lá 60, 70 mil problemas de miseráveis dentro do campo. E o campo vai indo bem. Mas existe esse problema, então nós temos que acertar como trabalhar no campo ou na cidade as pessoas de mais vulnerabilidade. Projetos de assistência social não são necessários? Sim, são. E nós vamos trabalhar nessa linha. Candidato, pois não, pode terminar. Não, para ajudar as pessoas mais vulneráveis. Nós temos ainda um pouquinho mais menos de dois minutos. Eu queria falar um pouquinho sobre a sua participação na CPI da pandemia, que o senhor defendeu muito o presidente Bolsonaro, o senhor defendeu o kit Covid, foi inclusive acusado de passar desinformação para o povo com alguns dos seus posicionamentos. O senhor ainda defende aqueles medicamentos que na verdade não foram comprovados pela ciência? Nós temos pouco tempo, Cristina, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho a minha posição e me baseava em cientistas. Pronto. Eu gostaria que esse debate fosse feito de uma outra forma. Eu quero falar o que eu ajudei ao Estado do Rio Grande do Sul com relação à saúde. Foi o único Estado que triplicou o número de leitos do Rio Grande do Sul, nenhum Estado da Federação. Só o Heinze, senador, ajudou mais de 7 bilhões que vieram para o Estado, para as prefeituras, para os hospitais, combater a pandemia. Candidato, a partir de agora nós já estamos no tempo da sua resposta. O que eu quero dizer? Eu ajudei a saúde e hoje na Federação da Santa Ascara tinha mais de 100 hospitais. Prestei contas aí do que eu fiz e eles sabem disso. Eu me ofereci para eles. Eu quero aproveitar essa oportunidade agora e agradecer esse espaço a vocês que estão nos entrevistando. Dizer às gaúchas e gaúchas que eu sou um candidato competitivo, nunca perdi uma eleição, disputei sete eleições, ganhei todas. Então, ainda estou invicto em eleições e seguramente vai acontecer de novo. Como foi, candidato ao Senado, era o quinto da fila uma semana antes. Cheguei em primeiro lugar. Assim foi todas as minhas eleições. O Celso Bernardo disse uma frase, o Heinz é ruim de pesquisa, mas é bom de voto. Então, Heinz e Tanísia, minha vice, que é uma vereadora em Porto Alegre, a comandante de Nair da nossa senadora, essa chapa que nós apresentamos ao Rio Grande do Sul. Uma chapa competitiva, com o número de prefeitos, vereadores, que nós temos hoje dos dois partidos, é fundamental. Vamos ajudar junto com o nosso agro e tantos empresários que vamos ajudar. Candidato, muito obrigado por ter vindo ao Jornal do Moço, muito obrigado por dividir aí todos os seus posicionamentos com o seu eleitor. No G1, você confere ainda uma entrevista com a vice de Luiz Carlos Heinz, Tanís e Sabino, do PTB. E amanhã, dando sequência à série de entrevistas com cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa IPEC divulgada no dia 2 de setembro ao governo do Estado, nós vamos conversar com Roberto Argenta, do PSC. Nós já ouvimos Eduardo Leite, do PSDB, Onyx Lorenzoni, do PL, e Edgar Preto, do PT. As entrevistas com os candidatos podem ser assistidas no G1 e no Globoplay. Amanhã, junto comigo, estarão aqui, mais uma vez, a Daniela Ungarete e, no lugar do Eloy, a Simone Lázari. A seguir, você vai ver 13 chefes de facções do tráfico de drogas aqui do Estado foram transferidos para presídios federais hoje de manhã. Em Santa Maria, um jovem foi morto num assalto depois de sair de uma festa de caloros ontem à noite. Nossa equipe voltou até a rua da Represa, na capital, depois que um homem morreu levado pelas águas do arroio que passa pelas casas há exatamente um mês. Nós já voltamos. Há um mês, o Jornal do Almoço acompanhou a história de Danner da Silva que morreu ao ser levado por uma enxurrada aqui em Porto Alegre. Hoje, nós vamos ver a situação da família dele e de outros moradores da região. Alguns seguem convivendo com o risco. Tudo o que aconteceu no dia 15 de agosto ainda está presente na memória. O lixo bloqueou a passagem da água no Arroio Moinho, zona leste da capital, que transbordou e acabou invadindo a casa da família. Neste vídeo, dá para ouvir a voz de Danner enquanto tenta acalmar uma das filhas. Daner Hernandes Silva, de 45 anos, conseguiu salvar os três filhos, mas caiu na água e foi levado pela enxurrada. Dois dias depois, o corpo dele foi encontrado próximo ao anfiteatro Por do Sol, na região da Orla do Guaíba. Todos nós temos a nossa hora, só que a gente não espera que seja assim. A prefeitura retirou o lixo que estava acumulado aqui no córrego, mas a promessa de retirar a família aqui desse local de risco ainda não foi cumprida. Por isso, os moradores, com o dinheiro que tinha, reconstruíram o muro e o telhado para tentar se proteger das próximas enxurradas que podem acontecer a qualquer momento e uma ONG ajudou a reconstruir lá nos fundos o cercadinho que também foi levado pela água. A Secretaria de Habitação da Capital disse que a família pode receber aluguel social para que possa deixar a área de risco. Quem é contemplado com esse benefício tem o aluguel pago de um imóvel pela Prefeitura. A Alessandra, viúva do Daner, aceitou esse benefício, está procurando esse imóvel e foi ofertado também a dona Júlia, que é mãe da Alessandra e que mora em outro imóvel também condenado pela Defesa Civil, a possibilidade desse atendimento. Neste momento, a dona Júlia não aceitou. Leu por mim e não pretendo sair porque eu vim para cá eu tinha dois anos, então faz 65 anos que eu moro aqui, que a gente paga só a luz aqui, não paga aluguel, não paga água, não paga nada. Segundo o secretário, a resistência das famílias em deixar as áreas de risco é grande. O Departamento de Habitação cadastrou 80 famílias da região no ano passado para receberem benefícios como o aluguel social, mas apenas 21 aceitaram sair. Há um vínculo das pessoas com os territórios. É um processo de convencimento que vem com o tempo, que vem infelizmente com situações como a que ocorreu com o Daner. A Prefeitura ainda está mapeando outros locais considerados de alto risco. O levantamento ainda não foi concluído, mas dados preliminares mostram que, em 2013, eram 11 locais nessa situação. E agora, esse número já passa de 30. Quem mora nessas áreas convive com o medo. Está morrendo muita gente aí, né? Quantas pessoas têm que morrer para poderem resolver o problema? Complicado as pessoas seguirem morando numa área de tanto risco, né? Vamos falar sobre o tempo agora com a Júlia Perá, que hoje não dá para esquecer do guarda-chuva, né, Júlia? Onde é que você está? Está por aí. Por enquanto não chove, mas vem a chuva. Isso aí, Cris. Inclusive, há uma meia hora caiu uma bomba d'água aqui em Porto Alegre, viu? Agora está uma garoinha fininha, mas não dá para esquecer do guarda-chuva mesmo. E tem outras cidades do estado que tem até sol. Vamos para uma delas agora, a Uruguaiana, para você. Algumas nuvens, mas por lá o sol dá as caras. Agora faz 19 graus. Agora onde está fechado, que nem aqui, é na Serra. A gente vai para Caxias do Sul agora. Em Caxias do Sul, 14 graus. Como é que fica o tempo hoje aqui no estado à tarde? Vamos conferir juntos no mapa. Então, toda essa área mais escura, que pega desde o norte, Serra, Litoral Norte, região metropolitana e sul do estado, aí não tem jeito. A gente tem pancadas de chuva agora à tarde. Já naquela parte azul clarinha, mais da região central, ali de Santa Maria, pega também Passo Fundo, a gente tem muitas nuvens, mas já não deve chover. Área mais aberta, pega Noroeste, Fronteiro Oeste, também Campanha, aí não chove. As máximas sobem um pouquinho agora. 18 graus em Porto Alegre, também em Santa Cruz do Sul, Cruz Alta, Passo Fundo, 22 lá em Uruguaiana. Vamos ver como é que fica amanhã. Gente, amanhã pode ter geada nos campos de cima da serra, podemos ter nevoeiro também na região central, mas o sol predomina em todas as regiões. Pode ter um pouquinho mais de nuvens na região metropolitana, em toda a costa, mas já não deve chover mais. Dia friozinho, tá? 12 graus em Porto Alegre, 1 grau só em ausentes, 9 de mínima lá em São Borja, e as máximas ficam bem parecidas com hoje. 19 em Porto Alegre, 24 em São Borja, e também em Santa Rosa, 20 em Bagé. Como é que fica o tempo nos próximos dias? Vamos ver Porto Alegre agora. Então, sexta e sábado com o tempo seco, aí domingo temos previsão de chuva e segunda bem chuvoso também. Encerro te mostrando Santana do Livramento. Sexta e sábado, friozinho de manhã, tempo seco também, domingo com chuva e segunda volta o tempo seco. Mas hoje não tem jeito, viu, Cris? Bora sair de guarda-chuva pra não pegar e não ficar molhado, não ter nenhuma surpresa por aí. Combinado, Júlia. E olha só, na madrugada de hoje, um jovem de 22 anos foi assassinado em Santa Maria na região central do estado. O crime aconteceu a duas quadras de onde aconteceu uma calorada, aquele evento que reúne jovens pra celebrar a entrada na universidade. A vítima tinha 22 anos, foi identificada como Leonardo da Silva Pereira Almeida. Ele era autônomo, não tinha antecedentes criminais e estava participando da calorada na Praça Saturnino de Brito em Santa Maria. O Leonardo era um guri tranquilo, um guri bom, honesto, nunca foi de mexer com ninguém. Nunca é por falta de aviso, a gente sempre avisa, sempre puxava, e no fim, agora veio acontecer essa fatalidade, coisa que eu nunca imaginei, tem que enterrar um filho. Imagens de câmeras de vigilância registram o momento que Leonardo e o irmão são abordados pelos criminosos. Ele entrega o celular e é atingido nas costas por um golpe de facão. Na sequência, o jovem é atingido por dois tiros e cai no meio da rua. O grupo foge, mas um deles volta e dá mais três golpes de facão na vítima. O crime é de latrocínio consumado, não há dúvida, tendo em vista que roubaram dois telefones do falecido e do irmão dele e houve o resultado morte, então é latrocínio consumado. A polícia civil ouviu o irmão da vítima. Os investigadores fizeram buscas na tentativa de encontrar os autores do crime, mas até o momento ninguém foi preso. A lourada começou na segunda e vai até sexta-feira. Essa noite, o público foi recorde. Mais de 14 mil pessoas participaram. A polícia civil alerta para que denúncias ou informações dos suspeitos sejam repassadas. Nossos sentimentos aos familiares do jovem que morreu. Treze chefes de facções do tráfico de drogas no Rio Grande do Sul foram transferidos hoje para presídios federais numa operação do governo do Estado. A ação é uma resposta ao recente aumento de homicídios aqui no último mês. Era quase seis horas da manhã quando os presos começaram a deixar a penitenciária de alta segurança de charqueadas. No comboio, com segurança reforçada, treze chefes de quatro facções do Estado. Eles, mesmo de dentro da cadeia, são apontados como responsáveis por organizar e ordenar homicídios e outros crimes, causando o agosto mais violento no Estado desde 2018. Às seis e meia, o comboio chegou ao aeroporto Salgado Filho, interrompendo o trânsito. Com o apoio até de um helicóptero, os detentos rapidamente foram levados para o interior do prédio. Aqui no aeroporto Salgado Filho, os presos passaram por perícia e em seguida foram levados até o hangar do batalhão de aviação da Brigada Militar. Neste local, eles embarcaram em um voo da Polícia Federal com destino a três presídios federais de outros Estados brasileiros. Essa é a quarta vez que o Estado faz a chamada Operação Império da Lei. Outros 34 criminosos já haviam sido transferidos em 2020 e 2021. O objetivo da ação, que contou com mais de 300 agentes, é tentar isolar em cadeias federais os presos para tentar reduzir o poder de comando no Estado. Ao todo, 14 criminosos foram transferidos, 13 na operação de hoje e um na semana passada. Não tenho dúvida que com esta ação perfeitibilizada no dia de hoje, juntamente com outras ações que a nossa segurança pública que está fazendo, especialmente na capital do Estado e região metropolitana neste momento, e os números de setembro já começam a demonstrar isso, nós teremos, sim, novamente, a redução desses indicadores, voltando, eu diria assim, à normalidade no tocante ao cometimento dos crimes violentos, letais e intencionais, o chamado CVL-IS. Para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, essa medida é uma solução pontual para a questão da violência, mas para resolver o problema é preciso mais investimentos no sistema prisional. Quando o Estado utiliza esse tipo de mecanismo, ele nada mais está do que afirmando, do que constatando a ineficiência do seu sistema prisional estadual, o que é, essa de fato é o problema que precisa ser em algum momento atacado pelo Estado, porque de alguma forma essa transferência é sempre só algo para aquele momento emergencial, então ela pode ser importante, mas ela não pode ser entendida como uma solução a longo prazo. Hoje, foi anunciada a construção de uma nova casa prisional em regime disciplinar diferenciado, no município de Jarqueadas. O presídio deve ter 76 vagas e a conclusão da obra deve ser em 120 dias depois que iniciada. O Jornal do Almoço termina por aqui, você fica agora com as notícias do futebol no Globo Esporte com a Alice Bastos Neves. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Jornal do Almoço oferecimento Todilho Alimentos faz tudo para você e como é o Engenharia.